Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam sempre em nossos corações. Amanhecia em Jerusalém. O vento serpenteava, levantando a poeira que alterava ligeiramente a paisagem da Cidade Santa. No Templo de Jerusalém, as atividades multiplicavam-se. No pátio dos gentios, aproximavam-se todos aqueles que queriam conhecer e adorar o grande Deus de Israel. No pátio dos israelitas, somente aqueles que eram filhos da raça poderiam penetrar. E Jesus já se aproximava da hora extrema. Entretanto, por onde passava, cantava um hino de amor, de esperança. Instruindo os necessitados de toda sorte. Ele percorreu cerca de 25 mil quilômetros. De norte a sul, de leste a oeste. Não foi de avião, obviamente, porque Santos Dumont nasceria séculos depois. Não foi a cavalo, porque não pertencia à aristocracia da sua época. Somente os ricos poderiam ter um animal dessa espécie. Ele fez mais de 50 viagens. Algumas muito curtas, de alguns dias. Outras muito longas, de semanas e até meses. Ele percorreu toda essa distância a pé, por amor à humanidade. Produziu vários fenômenos. Transformou água em vinho, porque conhecia as leis sublimes dos fluidos. Multiplicou pães e peixes, quer alimentando espiritualmente as pessoas, ou factualmente produzindo o fenômeno. Ressuscitou-os aparentemente mortos, retirando-os magneticamente de fenômenos de letargia ou catalepsia. Haveria de instruir multidões. Fez centenas de discípulos. Desses, escolheu apóstolos para representá-lo. O discípulo é aquele que aprende com um mestre, mas não como os alunos dos tempos modernos, que anotam, se retiram, sem nenhum compromisso. O discípulo é aquele que aprende com o mestre para reproduzir a sua escola, onde quer que ele esteja. O apóstolo, a palavra é grega, significa enviado. O apóstolo é aquele que representa o mestre, no momento e no ambiente que o seu superior, que o seu rabi, não pode comparecer. Doze foram os escolhidos. Por qual motivo, pergunta-se. Os historiadores respondem, talvez, um simbolismo, uma analogia. Como a tribo era dividida, o Estado era dividido em doze tribos, ficaria um número muito interessante, se cada apóstolo representasse uma tribo de Israel. Não temos certeza de que essa seja a explicação correta, mas é a mais convincente até o momento. Seja como for, dos discípulos, ele escolheu doze para representá-lo. Entretanto, na atualidade, muitas pessoas imaginam que os apóstolos do Senhor eram espíritos altamente desenvolvidos. A igreja os elevou ao grau de santos. Entretanto, aprendemos com a história, e o Espiritismo corrobora, confirma, que os apóstolos eram criaturas humanas. Não eram especialíssimas. Não foram escolhidos antes da reencarnação de Jesus para um trabalho messiânico e apostólico. Não. Porque se assim fosse, nós outros, as criaturas pouco desenvolvidas, não conseguiríamos seguir aquelas instruções. Jesus, com o quanto o seu desenvolvimento espiritual, era filho de Deus, como todos nós. Passou pelas mesmas jornadas evolutivas que nós outros. Aprendemos em o livro dos Espíritos, que Deus criou a todos simples e ignorante. Simples, sem nenhuma complexidade. Ocupando inicialmente as formas menos elaboradas. E ignorantes, no sentido de desconhecer, de não saber, de necessitar se aprimorar. E Jesus, certamente, na sua jornada evolutiva, em outros orbes, mas não vamos pensar que ele seja um extraterrestre, tenha vindo de nave espacial, vindo de nave espacial em absoluto. As leis da natureza, as leis divinas, percorrem o universo, estão iguais para todos. Acontece que o próprio Jesus informou, antes que o mundo fosse mundo, eu já era em glória com o Pai. Antes que a terra fosse formada, Jesus já era Espírito puro. A diferença entre ele e nós, é que ele é o nosso irmão mais velho, mais desenvolvido, mais experiente. E por isso mesmo, ele era tão sublime, tão desenvolvido, que se tornou humano, naquela condição que permite compreender a essência mais profunda de cada um de nós. Então, os apóstolos representam, por amostragem, uma parcela da humanidade. Se analisarmos, por exemplo, a conduta deles, veremos que não compreenderam a doutrina de Jesus corretamente. Eu não estou fazendo uma crítica, é uma exposição histórica, psicológica. Reparemos, Pedro, negando Jesus por três vezes, conviveu com ele, estava disposto a dar a sua própria vida, foi chamado por Jesus de Arrocha, a pedra, o nome dele era Simão, Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. E Jesus, na intimidade com os seus, perguntou a eles, que dizem os homens acerca do filho do homem? Traduzindo, que é que falam de mim por aí? Alguns responderam, ó Senhor, dizem que és um dos profetas, dizem que és Elias, ou Jeremias. Jesus muda o foco da pergunta, e vós, quem dizeis que sou? Abruptamente, Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. Ele não era chamado de Pedro ainda, e Jesus lhe diz, bem-aventurado és tu, Simão, Bar Jonas. Porque não fora nem a carne, nem o sangue, que to revelaram, e sim meu Pai, que está nos céus. Traduzindo, você é feliz, Pedro, Simão, você é feliz, porque não foi nem a carne, nem o sangue, não foram pelas suas condições orgânicas, mas meu Pai, to revelou. Como é que Deus revela as coisas aos homens? Pela mediunidade. Jesus chamou Simão de médium, e continuou, Doravante Simão, tu serás Cefas. A palavra grega, para rocha, em latim, Petrus, a pedra, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Aqueles que não estudam as tradições históricas, e alguns nossos irmãos, da teologia romana, afirmam que Simão Pedro, foi o primeiro papa do movimento cristão. Isso é um equívoco. Reparem, Jesus não disse, sobre Simão, edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, tu és Petrus, Cefas, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Os israelitas, eram muito simbólicos. Sempre que eles tinham um sonho especial, ou uma vidência, eles colocavam uma rocha, uma pedra. A pedra era o símbolo de manifestações espirituais. Quando Jesus chama Simão de Cefas, ou de Petrus, ele estava dizendo, Simão, tu verás muitos fenômenos espirituais, e sobre a pedra, a rocha, os fenômenos espirituais, edificarei a minha igreja. A palavra igreja, vem do grego, eclésia, escreve-se com dois Ks. e significa, agrupamento de fiéis, sobre os fenômenos mediúnicos. Eu edificarei o meu agrupamento, e qualquer um que tenha lido o livro escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, verá que esta obra magnífica, é um mini livro dos médiuns. Porque demonstra, como era o grupo apostólico, o colégio apostólico, e como o movimento cristão primitivo se organizou. Haja vista, o extraordinário dia de Pentecostes. Jesus já havia desencarnado. Os apóstolos reuniram-se, provavelmente, no mesmo cenáculo em que houve a última ceia. Estavam todos juntos. E quem não analisa as escrituras corretamente, pensa que entrou uma ventania. Não entrou o vento. O som, como o de um vento impetuoso. Foi só o som. Como é que aprendemos com as onomatopeias? O vento silva, o ulular do vento, aquele barulho do vento no inverno, envolveu toda a sala, chamou a atenção de todos. E os apóstolos começaram a falar, cada qual num idioma diferente. Bem, o dia de Pentecostes, era uma festa muito comemorada entre os israelitas. Inicialmente, Penta 5, 50. Inicialmente, o Pentecostes comemorava a recepção dos 10 mandamentos. Lembram-se, que Moisés, liderando o povo israelita, fugiu do Egito, e andou 49 dias pelo deserto. Chega ao Monte Sinai, e no 50º dia, recebe o decálogo. Em homenagem à recepção dos 10 mandamentos, no 50º dia, eles fizeram a festa do Penta, a festa do Pentecostes, que mais tarde foi incorporando outras comemorações, como a colheita e uma série de outras. E então, vinham pessoas das mais diversas regiões, de países vizinhos, para aquela comemoração. Pessoas que não falavam nem o hebraico, nem o aramaico. Acontece, que os discípulos de Jesus, que provavelmente falavam aramaico, como mestre, e os apóstolos, certamente, os apóstolos estando reunidos naquele cenáculo, diante do povo, os espíritos, por meio da mediunidade, que mais tarde, Ernesto Botzano, classificaria de xenoglossia, xeno, estrangeiro, glossia, palavras, falar em línguas, que o próprio médium não conhece. Cada apóstolo, falou uma língua, em que os representantes, das diversas regiões, poderiam ouvir. Modernamente, na ONU, na Organização das Nações Unidas, o orador fala, e os presentes, cada qual usa um aparelhinho, e recebem a tradução simultânea, cada um no seu dialeto, no seu idioma, mas há dois mil anos, não tinha aparelhinho. E os espíritos do Senhor, são muito inteligentes, como é que aquele povo todo, iria ouvir as informações dos céus? Com a mediunidade de xenoglossia, cada um pôde ouvir as verdades dos céus, no seu próprio idioma. O plano espiritual é uma coisa admirável. Então, este Simão Pedro, o movimento cristão primitivo, foi edificado sobre a mediunidade, sobre a rocha, sobre a pedra. Mas o próprio Simão, e outros apóstolos, eram frágeis. Não haviam se fortalecido ainda. Então, nós encontramos a fragilidade de Pedro, que acompanhou todos os fenômenos, que Jesus produziu, negando-o, por três vezes, mas depois, antes da negação, Pedro é um personagem psicológico, depois da negação, é outro. Ele só se firmou apóstolo de Jesus, depois que passou por essa experiência dolorosa. Quando ele recebe o olhar do Cristo, que já havia anunciado, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás por três vezes. Quando ele acompanhou o mestre preso, e a ele perguntaram, se era o seguidor do Nazareno, e ele negou por três vezes, e ouviu o cantar, do galo, volve o olhar para Jesus, que o fitava. Não de maneira a reprová-lo, como nós, no nosso orgulho, faríamos, mas de maneira a compreendê-lo, Pedro. É a fragilidade humana, e eu compreendo perfeitamente, tomado pela vergonha, Simão, haveria de tornar-se Cefas, Petrus, a pedra, e daria sua vida mais tarde, em holocausto, pelo Senhor. Mas, não era criatura santificada, era criatura que santificou-se. Esta é a proposta do Evangelho. Eu não vim, para os justos, e sim, para os pecadores. Há mais alegria no reino dos céus, quando um pecador se apresenta, do que quando noventa e nove justos, se colocam, diante do Senhor. Então, o próprio Evangelho, veio buscar os homens, as criaturas humanas falidas, e Jesus precisava trabalhar, com uma amostragem da humanidade, para que eles fossem exemplo, mais tarde, para os outros. Por isso, citamos com muito respeito, Pedro, que se santificou, e Judas, que o traiu. Nós temos uma mania, e um gosto, em apontar aqueles, que se equivocaram. Na minha terra, que é terra de gente atrasada, o pessoal ainda tem a mania, de malhar o Judas. E muitos espíritas vão. E eu não entendo, porque o cristianismo, é doutrina do perdão. E os espíritas, somos constantemente, incentivados a perdoar, mas não perdoamos Judas, nos nossos atavismos religiosos. Ora, Judas, negou, e entregou Jesus, por uma razão muito prática. Ele era um homem, da sua época. Todos os israelitas, estavam aguardando, a libertação, da sua nação, do jugo romano. E os profetas, desde o tempo de Moisés, anunciavam a vinda do Messias, que o Messias iria libertá-los. Chega o Messias, e ele não faz nada. Só fica curando os doentes, ressuscitando os aparentemente mortos, transformando água em vinho, alimentando o povo, instruindo, ora, quando é que as milícias celestes virão, para nos libertar? E Judas pensou, se eu entregá-lo, quando ele se sentir ameaçado, fará vir os anjos dos céus. E o que eu farei, será apenas uma ajuda. Apressarei, simplesmente, o curso da história. Judas Iscariotes, deveria fazer parte, da seita dos zelotas. O próprio nome, revela o que eles eram, zelosos. Só que eles queriam alcançar, a libertação política, pela arma, pela rebelião. E a proposta de Jesus, era transformar o homem. O homem transformado, transforma as instituições. as instituições éticas, promoverão a restauração, regeneração da humanidade. Mas Judas era humano, era criatura em processo de desenvolvimento, como muitos de nós, que também negamos Jesus constantemente. Apontamos o dedo para os outros, criticamos Judas, mas quando publicamente, nos perguntam, qual a sua religião? A sua religião? Eu sou católico. E não temos a coragem, de dizer em alto e bom som, espírita. Quando muito dizemos kardecista, que é para aliviar. Kardecista, a doutrina de Kardec não está muito correta, porque Kardec não inventou a doutrina, ele codificou. A doutrina pertence aos espíritos, espiritismo, espírita, espiritista. Então muitos de nós negamos Jesus, você crê em Deus, você quer falar de Jesus, muitos nos esquivamos, envergonhados. Eu não vou falar de religião, ou então o oposto, fanáticos, só fala de espiritismo, de religião o tempo todo, não precisa tanto. No seu local de trabalho não é lugar de falar espiritismo, é lugar de viver o espiritismo. Eu tenho isso por norma, no meu local de trabalho não faço nenhuma pregação verbal, mas faço a pregação do exemplo. Quando me perguntam da religião, realmente eu tento desconversar, porque não é o momento de tratar desses aspectos, é o momento de vivermos aquilo que abraçamos. E geralmente as pessoas notam, mas é diferente, é um modo peculiar. Até quando temos de demitir um funcionário que é péssimo, que é terrível, que é tirano, a nossa postura é diferente. É compreensiva, é alertadora e eles saem renovados para não manterem a mesma postura que levou efetivamente a um processo de demissão. Mas na vida comum, no consolo às criaturas humanas, na conversa com o vizinho, alguém que se aproxime e que se nos pergunte, nós temos por dever, muito mais viver, pregar pelos nossos exemplos, mas o verbo será sempre muito bem-vindo. Então Judas, que ainda hoje é malhado pelas criaturas incompreendidas, certamente verificando o equívoco, porque segundo os textos, ele buscou o suicídio, lamentavelmente. Mas, na obra Palavras de Vida Eterna, do notável Chico Xavier, Humberto de Campos, um dos mais notáveis escritores brasileiros, membro da Academia Brasileira de Letras, mantém um encontro com Judas Iscariotes e narra neste livro. E o próprio Judas lamenta a humanidade inclemente, a humanidade que não aprendeu a perdoar. Era aquele período da Páscoa, em que o Ocidente estava recordando os principais acontecimentos, e ele conversava com Humberto de Campos, e teria revelado que ele encontrou o mesmo martírio, o mesmo processo de solidão, de traição, numa reencarnação futura, em que no período medieval, ele encontrou as mesmas experiências pelas quais fez Jesus passar. E estudiosos e analistas, quando verificam este texto, chegam à conclusão que a personagem, mais efetiva, que estaria demonstrando todo esse período de expiação, teria sido Joana d'Arc. Joana d'Arc seria uma das reencarnações de Judas, é o que se pode deduzir do texto, porque Humberto de Campos não afirma isto. Ele diz, encontrei na fogueira, no período medieval, a minha reabilitação. E mesmo assim, logo depois que se fez Judas, entre os primitivos cristãos, ele renasceu, e entregou a vida em holocausto, no circo, para demonstrar que as criaturas se vão santificando, a partir do Evangelho, os apóstolos, os grandes trabalhadores, os grandes tarefeiros de Jesus, eram pessoas como nós. A diferença é que quando despertaram, quando se viram equivocados, diante do Sol da Verdade, decidiram abandonar os equívocos, e reconstruir uma vida reta e digna até Jesus. 19 dólares e 50 centavos, em linguagem moderna e atual, as 30 moedas de prata que Judas recebeu para entregar Jesus. Que são 19 dólares, nem 40 reais. Mas ele não estava interessado no dinheiro, e sim em apressar que os anjos viessem e libertassem a todos. Entretanto, a libertação de Jesus proposta foi de dentro para fora. O que me permite lembrar de uma crônica apontada por Humberto de Campos na obra Pontos e Contos, em que ele apresenta o encontro de Jesus com Simeão. Peço licença para interpretar. Simeão, o homem justo e bom citado no Evangelho de Lucas, fora informado pelo seu mentor espiritual que ele não encontraria a morte, sem antes ver o Messias. E quando Maria, a senhora de Nazaré, foi levar o menino para cumprir a lei ao templo de Jerusalém e apresentá-lo e fazer a oferenda, eles ofereceram duas pombinhas. Eram a classe do tipo Z, ABC. Eles eram o tipo Z. Pobrezinhos, paupérrimos. E então eles encontraram Simeão, o profeta. Ele aproximou-se e reconheceu. Pegou Jesus criança nos braços, pediu licença à sua mãe, à senhora de Nazaré e começou um ilustre e interessante interrogatório. Fitou os seus olhos naquele menino e perguntou-lhe Dize-me, ó divina criança, como representarás os interesses de Deus na terra se escolheste a palha da manjedoura? Por que não nasceste entre os grandes homens romanos para aprender com eles a arte da oratória e fazer calar quantos outros oradores se fizesse a sua presença? Por que não renasceste? Por que não vieste junto aos grandes Césares para aprender com eles as artes bélicas para libertar a nossa nação? Ó divina criança, dize-me, como representarás os interesses de Deus na terra se abdicaste da púrpura e preferiste a pobreza? Jesus, menino, ergueu a destra e bateu várias vezes no peito velho desse meu. Maria, senhora de Nazaré, achando estranho aquele interrogatório para uma criança, aproximou, recolheu o menino, despediram-se, fez as oferendas e a vida seguiu seu rumo. Simeão encontrou a desencarnação e só no plano espiritual soube que Jesus não o deixara sem resposta, que em verdade ele viera representar os interesses de Deus na terra, mas não entre as instituições humanas e passageiras, e sim no coração dos homens. Por isso, a divina criança bateu várias vezes no peito de Simeão. Então, a proposta de Jesus é representar Deus no templo dos corações humanos. Judas não pôde compreender isso à época, mas encontrou a reabilitação. Tomé, mais um personagem apostólico que não conseguiu compreender Jesus, duvidando. Eu só acreditarei que ele ressurgiu se vir as suas chagas e nelas colocar os meus dedos. Então, por amostragem, nós encontramos a fragilidade, a traição e a dúvida. Sentimentos que caracterizam muitos tarefeiros do espiritismo na atualidade. Nós não somos diferentes desses homens. Somos tão iguais a eles que temos em nós a semente da perfeição. Deus já nos fez em potência perfeitos. Falta alcançarmos esta perfeição em atos. Há a semelhança da semente que tem tudo o que precisa para ser uma árvore, mas precisa enfrentar o peso e a escuridão da terra, a fim de que, por si própria, produza raízes e retire da intimidade do solo o alimento necessário. Rompa a terra e abra sua folhagem em busca da luz. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da primeira parte da palestra de Emmanuel Cristiano, realizada na UMA União da Mocidade Espírita de Niterói. Está no ar Na Tribuna Espírita Cooperar com a paz é dever de todos. É comparecer espiritualmente no esforço defensivo orando a Deus pela união da família humana. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na Campanha Pela Paz. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação Marcelo José. Voltamos a apresentar a primeira parte da palestra de Emmanuel Cristiano, realizada no dia 21 de fevereiro de 2010, na UMEM, União da Mocidade Espírita de Niterói, que fica na Rua Princesa Isabel, número 45, bairro de Fátima, Niterói. O tema é o Tarefeiro Espírita. Com vocês, a sequência da primeira parte da palestra de Emmanuel Cristiano. O princípio inteligente precisa mergulhar na carne, na escuridão do ventre materno, dele sair e romper a semelhança da semente, criar raízes sólidas, desenvolver-se e buscar o sol da verdade, traduzido aqui como sendo o próprio Jesus. Então, os apóstolos, os primeiros tarefeiros, eram também homens frágeis no Espiritismo. Muitos de nós queremos ser apóstolos, mas é preciso primeiro nos libertarmos desta fragilidade que nos caracteriza. Engana-se aquele que pensa que o Espiritismo é doutrina de facilidades. Muitos buscam nas religiões aquilo que elas não podem oferecer. as pessoas vêm ao Espiritismo, não os presentes, só os do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, isso não acontece. As pessoas vêm buscar melhora da vida financeira, casamentos, oportunamente, no Centro de Estudos Espíritas, nosso lar, compareceu uma mulher, uma senhora, e ela disse, vocês fazem trabalhos para abrir caminhos? E ela já fez de um tom místico, e eu então respondi na mesma altura, fazemos. e ela disse, é forte? Eu respondi, fortíssimo. Que dia que o trabalho é feito? Eu disse, segunda-feira. É de segunda-feira? Mas o forte não é na sexta? Não, minha filha, sexta é final de semana, os guias estão todos cansados. Já passou o final de semana, descansaram, na segunda eles estão fortes. É o melhor dia. Ah, então eu tenho que vir, tenho que vir com uma roupa especial? Não precisa. Não, não, a senhora só tem que comprar um livro. Um livro? Esse é um livro. Como chama? O livro dos espíritos. Ai, meu Deus, os guias agora têm livros? Tem, a senhora nem sabe. Pode vir. Então ela comprou na nossa livraria, e na segunda-feira veio toda de branco, não sei porquê. Trouxe o livro dos espíritos, sentou-se, era o nosso curso introdutório de doutrina espírita, o estudo sistematizado. Ela então ouviu o expositor, fizemos a prece, e quando acabou ela veio, escuta, e o trabalho? Eu disse, já foi feito. Mas e o trabalho para abrir caminhos? Eu disse, minha filha, já foi apresentado, porque o único caminho que o espiritismo abre é o caminho do entendimento espiritual, das leis divinas, quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos após a morte do corpo biológico, as provas, as expiações, as explicações, dando-nos forças para enfrentarmos o destino que nós mesmos construímos desde vidas passadas. Ela disse, para, pelo amor de Deus. Eu disse, minha filha, então, já foi feito o trabalho. Ela olhou para mim, com aquele olhar de fogo, que só as mulheres ofendidas têm, fechou os punhos e disse, ô centrinho fraco, hein? E foi embora. As pessoas vêm buscar no espiritismo e na religião, aquilo que a religião não pode oferecer. Nunca soube de alguém que tenha ganhado na loteria, por ajuda dos guias. Os espíritos sérios não fazem isso. Os poucos desenvolvidos não têm acesso. Então, eles zombam e brincam. Agora, eu tenho conhecimento daqueles que se libertaram de obsessões terríveis, por esforço próprio, por renovação. Então, muitas pessoas que desconhecem a doutrina espírita, começam a trabalhar no centro por interesses. Quando observam que a doutrina espírita não nos confere nenhum benefício, que o espírita desencarna ele e os seus familiares, que o espírita fica desempregado, que tem o carro roubado, que tem a casa invadida, que o nome vai para o SPC. Somos criaturas humanas. Muitas vezes, nem por culpa do espírita, mas perdeu o emprego, lá vai ele enfrentar a situação. E que os guias não nos oferecem nenhum privilégio, porque a tarefa é nossa. Estamos na Terra para o nosso desenvolvimento. Se eles fizerem o que nos compete, qual o objetivo da reencarnação? Agora, amparo espiritual às pessoas sérias e nobres, jamais faltará. Os guias não nos retiram as cruzes, mas nos ajudam a carregá-las, sem sombra de dúvidas. Mas a maioria de nós, ainda ficamos esperando os chamados milagres desses espíritos bondosos. Não, em absoluto. Todos nós teremos de passar por situações e momentos que servirão de aprimoramento da alma. E os espíritas que comparecem às instituições devem estar convictos e esclarecidos de que o maior privilégio que poderemos ter será o conhecimento do próprio Evangelho. Se o fundador da Boa Nova recebeu no final da vida uma cruz de presente, o que é que nós estamos esperando? Não, não, não somos adeptos do sofrimento. Mas nós estamos dizendo que o espírita, ele sabe sofrer, é diferente. Ele compreende, faz o que é possível para mudar. Isso aqui é resignação. Resignação não é aceitar, dizendo, é, eu tenho que sofrer. Não, não, não. Resignação é diante do problema. Fazemos o possível para eliminá-lo. Se for um caso de saúde, os médicos, a casa espírita, a oração, não deu para mudar? Aguardamos corajosos, confiantes. Eu conheço uma pessoa notável, que está passando por um caso de câncer. Essa pessoa é espírita, ensinou-me a viver, e agora está ensinando-me a morrer. E o espírita morre com dor muitas vezes, mas de maneira tranquila. Conheci um senhor que tornou-se recentemente espírita e que desencarnou há poucos dias vitimado por câncer. Eu ia visitá-lo para aplicar o passe. Na última visita, eu o vi completamente amarelinho. Pensei, o câncer já chegou ao fígado. E nessa situação fica muito delicado. Eu disse, doutor, porque era um doutor. Como é que o senhor está? Ele disse, confiante, eu estou lendo Vinícius. Ele disse, que bom, Deus o abençoe. Emmanuel, eu não tenho medo da morte, porque agora eu sou espírita. Eu temo pelos meus familiares. Como é que eles vão reagir? Eu disse, doutor, não se preocupe, porque a vida se encarrega. Eu estou preparado para morrer. E realmente estava. Foi levado ao hospital por uma crise. Desenvolveu pneumonia. E desencarnou rapidamente. Eu disse, que benção. Porque tanta gente se arrasta e demora para desencarnar. Ele foi numa rapidez extraordinária. Então é assim que o espírita age. Ele sofre como todo mundo. Chora como todo mundo. Chico Xavier ensinou. O espírita chora escondido. Lava o rosto e volta a atender o povo. Então é assim. Nós temos que aprender a viver e aprender a desencarnar. Com suor e lágrimas. Porque a gente pode chorar, nós temos direito. Mas não esperemos nenhum privilégio pelo fato de sermos espíritas. Eu já ouvi cada coisa. Uma ocasião. Estávamos nos aproximando de uma palestra. E perguntei para o anfitrião. Onde é que eu vou deixar o meu carro? Ele disse, deixa aí. Eu disse, não, aqui a rua é muito violenta. Não há um estacionamento. Ele disse, você é espírita? Perguntou-me. Eu disse, claro. E a sua fé nos guias? Eu disse, meu filho, eu não tenho guia guardador de carro. Você tem? Eu pago seguro. E ele disse, pois eu não pago. O meu carro nunca foi roubado. Que culpa eu tenho se o seu guia é mais forte que o meu? Claro que isso não existe. Cada um de nós que cuide do seu patrimônio. Porque os espíritos não são nossos escravos. Não são os nossos servos. Onde é que se viu? Casa espírita também é assaltada. A nossa foi. Há 11 anos em Campinas. E eu sou um homem de muita coragem. Quando disseram, os bandidos estão aí. Eu tranquei a porta. E comecei, pai nosso. Me socorre. Vieram homens armados até os dentes. E curioso, porque foi numa terça-feira. Tínhamos a reunião mediúnica. Formou-se um clima espiritual. Que eu disse para mim mesmo. Meu pai, quanta proteção nessa casa. E falei para os companheiros. Gente, como nós somos protegidos. Olha o clima espiritual. Quando termina a sessão, abre a porta. Aquela gritaria aos homens entrando, roubando os carros. E o povo depois olhando para mim com aquela cara. Sem coragem de falar. Mas eu lia pensamentos. Você não disse que a casa era protegida? Eu disse, gente, espiritualmente, olha que ninguém desencarnou. Foram só os automóveis. Entretanto, nunca mais fomos assaltados. Porque colocamos dois seguranças. Pronto. Agora a gente pensa que os guias fazem tudo. Essa tarefa é nossa. Então o trabalhador espírita não pode esquecer que ele está no mundo. Que ele é igual a qualquer outra criatura humana. Mas que ele tem por dever santificar-se. Desenvolver-se. Aprimorar-se. E quando o problema, a dor, a desilusão, a traição chegar, o Espírito a enfrenta com toda a dignidade possível. Temos aprendido que é importante conhecermos a traição, a desilusão, a humilhação. Porque quem não é traído, desiludido e humilhado não sabe compreender o povo. Como é que nós vamos pedir para alguém? Perdoe. Se nós não passamos pela experiência e não perdoamos, é tão fácil falar para os outros. Mas quando o sangue ferve, quando a gente diz assim, Deus eu sou espírita, mas eu vou esquecer agora. Daqui 20 minutos eu me relembrarei. Agora eu não sou espírita. Não é nessa hora. De terrível sofrimento. Em que o coração parece explodir. É aí que a gente tem que dizer, Deus, agora eu sou pelo menos 50% espírita. Porque estamos aprendendo, meus amigos. Oportunamente perguntei para o Espírito de Nora, uma definição sobre casa espírita. E a definição apresentada por ela emocionou-me e ainda hoje emociona-me. Porque é uma definição original, sui generis. E eu jamais imaginei recolher dos amigos espirituais algo assim. Mas estávamos na cidade do Guarujá, na Câmara Municipal, proferindo um comentário evangélico. Quando alguém perguntou. E eu sabia as definições tradicionais. Hospital do Espírito, escola da alma, oficina de trabalho. E então eu pedi a ela, se for possível, por favor. Porque o povo sempre quer alguma coisa com mais substância. E então ela aproximou-se. Na hora da palestra. E por meu intermédio, sem que ninguém percebesse, ela disse. Cada casa espírita é uma embaixada. Eu fiquei tão impactado que eu não me lembrava o que era uma embaixada. Eu falei, como é que eu vou explicar para o povo isso? Ela mesmo explicou. Uma embaixada é uma instituição que representa um país em outro. A casa espírita é a instituição que representa o plano espiritual na Terra. Então, se a casa espírita é uma embaixada, os seus trabalhadores são os embaixadores. Os representantes. Embaixadores e embaixadoras. Porque a embaixatriz é só a esposa do embaixador, não faz nada. A embaixadora é a mulher que administra a instituição. E sem as mulheres nas casas espíritas, elas todas fechariam. Porque com todo respeito aos homens, as mulheres são espetaculares nas funções que adotaram. Deus as abençoe. Vitor Hugo, o notável poeta francês espírita, teve a oportunidade nos seus poemas mais extraordinários dizer O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima, realmente. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher o mais sublime dos ideais. Deus fez para um homem um trono, para a mulher um altar. Ante o trono, nós nos descobrimos. Ante o altar, ajoelhamos-nos. Então as mulheres são realmente espetaculares dentro daquilo que podem produzir. Dessa feita, embaixadores, embaixadoras, a nossa responsabilidade é enorme. Porque os amigos espirituais não estão nesta casa, ou em qualquer outra casa espírita séria, sem um objetivo nobre. E eles não estão ligados às estruturas físicas deste templo, mas às estruturas morais das nossas almas. O espírito de Emmanuel é que chamava as casas espíritas de templos. Não no sentido místico que a palavra adotou na atualidade, mas no sentido de sagrado, de sublime. E parece que nos esquecemos disso. Parece que ouvidamos a questão de que os bons espíritos estão neste exato momento trabalhando conosco, trabalhando no plano espiritual, atendendo entidades tresloucadas, sofredoras, obsessores terríveis que muitas vezes nos acompanham, ou foram trazidos pelos amigos espirituais, suicidas, drogaditos e uma série de outras almas atormentadas, e com o nosso padrão vibratório, nosso padrão emocional, moral, nós poderemos atrapalhar o desenvolvimento dessas atividades. Por isso, a casa espírita precisa ser tratada e administrada como se fosse, de fato, um templo nobre, digno, lúcido. Chico Xavier tinha esse cuidado. A dona Ivone do Amaral Pereira, a mais notável médium fluminense, também tomava cuidado com o templo, também tomava cuidado com aquilo que da tribuna se dizia, tribuna é coisa séria. Não podemos agir de maneira a macular o espiritismo pela nossa maneira pândega de ser. Não, não. Nós não somos bufões. Nós somos criaturas respeitáveis. A casa espírita não é um circo onde a gente deva divertir aqueles que chegaram. Claro que o riso faz parte da criatura humana. Os gracejos inteligentes são sempre bem-vindos, mas o compromisso, a seriedade tem que ser absoluta. Seriedade que não quer dizer cisudez. Seriedade que não quer dizer carranca. É a alegria que devemos trazer nos propósitos, na satisfação de estarmos aqui reunidos. A esse propósito, eu quero me recordar de um dos mais belos ensinamentos que Jesus deixou acerca dos trabalhadores da Seara Cristã. Das mais diversas parábolas que ele contou, uma veria de entrar para a história lirial dos evangelhos com o nome de A Parábola dos Trabalhadores da Última Hora, que peço vênia para registrá-la e explicá-la segundo a interpretação espírita. Recolhemos do evangelista Mateus, no capítulo 20, a seguinte instrução. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Tratou com eles um dinheiro por dia e os enviou. Cerca da terceira hora saiu ainda e encontrou alguns que estavam na praça sem fazer nada. Tratou com eles o justo salário e os enviou para a sua vinha. Cerca da sexta hora saiu de novo, e igualmente perto da nona e fez o mesmo. Finalmente, pela undécima hora, encontrou alguns que estavam na praça sem nada a fazer e perguntou-lhes, por que estáis aí o dia inteiro na praça sem nada a executar? Eles responderam, ora, senhor, é porque ninguém nos contratou antes. E de vós para a minha vinha? Eles foram. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor, chama os operários e paga-lhes, começando dos últimos até os primeiros. vieram, então, aqueles da undécima hora. Os últimos receberam cada qual um dinheiro. Os primeiros pensaram, se esses receberam um dinheiro, nós vamos receber muito mais, porque trabalhamos o dia todo. mas receberam igualmente um dinheiro. ao receberem, um deles murmurou contra o senhor de família, dizendo-lhe, os últimos só trabalharam uma hora, e deste-lhes tanto quanto a nós que suportamos o peso do calor e do dia. Aqui o senhor da vinha advertiu, dizendo, meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um dinheiro. Tomo que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Por ventura, vês com o mau olho que eu seja bom? Jesus conclui, assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Não entendi nada. Que parábola complicada. Jesus ensinou isso para valorizar o trabalho, ensinou. Só que por vezes nós temos de ser um pouco como Sherlock Holmes, o personagem criado por Sir Arthur Conan Doyle, que era médico oftalmologista e espírita, escreveu uma obra monumental, A História do Espiritualismo. A tradução para o português foi incorreta. A tradução foi A História do Espiritismo. Não é verdade. A História do Espiritualismo, em que ele conta episódios importantíssimos, que contribuíram para a eclosão do Espiritismo, enquanto doutrina codificada é imperdível, vale a pena ler. Então temos de agir daquela maneira lógica, como o personagem Sherlock, para verificarmos as nuances, os aspectos históricos. Vejamos. A parábola conta, que o reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que possui uma vinha, um campo onde se planta uvas. E ele descobriu que precisava de trabalhadores. E ele sai ao longo do dia, contratando trabalhadores em horas diferentes. Primeiro ele saiu de madrugada. Oh, oh! A parábola não fala que foi de madrugada. Fala que foi ao romper da manhã. Quando é que a manhã rompe? De madrugada. E contratou trabalhadores dando-lhes um dinheiro. Combinou um dinheiro. Está combinado. Depois ele saiu à terceira hora. Mas que horas eram essas? Que hora era essa? Terceira hora. Nós temos de compreender que os israelitas contavam o tempo de maneira diferente. O dia para os judeus começava às seis horas da manhã. Das seis às sete à primeira hora. Das sete às oito à segunda hora. Das oito às nove à terceira hora. Das nove às dez à quarta hora. Das dez às onze à quinta hora. Das onze ao meio-dia à sexta hora. E assim até às seis da tarde com a décima segunda hora. Quando o dia acabava. Então, se o senhor da vinha saiu de madrugada e depois às terceira hora, que horas eram? Nove da manhã. Depois da sexta hora. Meio-dia. Nona hora. Três da tarde. Um décima. Décima primeira hora. Cinco da tarde. Muito bem. Se aqueles que foram contratados às cinco da tarde trabalharam até às seis, trabalharam quantas horas? Uma. Porque o dia acabava às seis. Aqueles últimos que foram contratados, aqueles primeiros que foram contratados de madrugada e durante o dia, trabalharam mais do que os últimos, ou não? E todo mundo recebeu salário igual? Recebeu. Isso é injusto. Porque até hoje nós temos as leis trabalhistas que cá entre nós só favorecem os empregados. Com todo respeito, os empresários pagam impostos que a gente nem calcula. O empregado vai processar a empresa é praticamente 100% de ganho. Deus abençoe os empregados que eles sejam empresários um dia para recompor. E que Deus ilumine os empresários para que sejam cada vez mais humanos. Então, hoje nós temos direitos trabalhistas assegurados, felizmente. E se Jesus estivesse entre nós, certamente um desses homens iria processá-lo. Claro, nós procuraríamos o tribunal de justiça. Mas nós temos que lembrar que Jesus usava das tradições dos israelitas, falava de coisas materiais para ensinar espiritualmente. Analisemos um pouco com maior profundidade. É uma parábola, isso nunca aconteceu em verdade. É uma história comparativa. Analisemos com maior profundidade. Aqueles primeiros que foram contratados, eles ficaram o dia todo na obra do Senhor, certamente foram alimentados, dividiram o trabalho entre si e tinham a certeza de que ao final do dia ganhariam o salário. Os últimos ficaram na praça o dia inteiro, na angústia de saber se seriam ou não contratados. Em Campinas, até hoje, as pessoas vão à praça procurar emprego. E só quem já ficou desempregado sabe o horror. Se é casado, volta à casa e a esposa pergunta com as mãos na cintura, e aí? E ele tem que responder, amanhã, quem sabe? Se é solteiro, os pais perguntam, e aí? Então temos de dizer, e aí? É que Deus sabe, ainda não deu. Então a angústia de quem ficou o dia inteiro, chega o Senhor a um décima hora e pergunta para aqueles homens, o que estáis o dia inteiro aí sem nada a fazer? Senhor, é porque ninguém nos contratou, e de vós para a minha vinha? Ele combinou salário? Nenhum. Como nós. Você está desempregada há dez anos, chega um trabalho, você vai perguntar salário, você trabalha primeiro, quer a minha oportunidade. Acontece que todo aquele que é recém-contratado sabe que tem três meses para mostrar que veio, ou não. É o período de experiência. Mas aquele que está para aposentar, já virou amigo do chefe, sabe todo o expediente como é, ele sabe o período, se não entregar o serviço hoje, pode entregar amanhã, porque ele sabe todas as datas, ele está em casa, não tem que mostrar nada a ninguém, mas quem está chegando? Os primeiros estavam na casa do Senhor, sabiam a hora de entregar o trabalho, já tinham sido alimentados, que preocupação. E os últimos? Tinham só uma hora para mostrar que vieram. Só que nesta uma hora, eles produziram a mesma coisa que aqueles que ficaram o dia inteiro no trabalho, na hora de receber o pagamento, o Senhor analisou pela produção. Produção igual, salário igual. É assim que espiritualmente Deus nos avalia. não é pela quantidade do trabalho espiritual que fazemos, é pela qualidade de paz e luz. Alguém pode dizer, eu tenho 40 anos de espiritismo, e aquele outro tem 40 dias, e tem salário igual, porque em 40 dias fez muito mais do que aquele que tem 40 anos. O tarefeiro espírita não é avaliado pela espiritualidade em relação à quantidade de tempo em que ele está na Seara, mas o trabalho que ele executa. O médium, por exemplo, não é avaliado pelas equipes espirituais pela produção. Recebi 10 espíritos hoje, é uma tragédia. Receber 10 espíritos não é máquina. Modernamente estamos mudando, porque o espírito não entra dentro do corpo do médium como um líquido entra numa garrafa. Então, ninguém recebe ninguém. Intercambiei 10 espíritos. Mesmo assim, é muito. Em Campinas, nós estamos pensando dois espíritos sofredores, mais o amigo espiritual, três sofredores no máximo, para que os médiums sejam educados e deem oportunidade para outros, porque senão você atende um só e não atende, apesar dos atendimentos múltiplos que temos em nossas reuniões, obviamente. Então, não é a qualidade. Se o médium é educado, atendeu o espírito, ensinando-o a se acalmar, vejam os médiums deseducados como fazem. O espírito grita, ele grita também. O espírito tem dor, ele tem dor também. E ele esqueceu que ele é o enfermeiro. Imaginem a cena. O doente está chegando, o médico olha para ele, o doente grita, o médico grita. O doente começa, ai, 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 e o médico diz, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? O doente tem que falar, o senhor é que é o médico. É mesmo eu que sou médico. Vamos, enfermeira. O médium é o enfermeiro, e aspas, o médico do espírito. O espírito chegou desesperado. O médium educado vibra calma. Sabe quando você está alucinado e entra num ambiente calmo, e aquilo te contamina, e você se acalma? Ah, o médium é o ambiente psíquico no qual o espírito vai adentrar. Se o espírito é violento e o médium se lembra que a função dele é ser ativo na mediunidade, não é ser passivo, esperando que o espírito faça tudo. Não, não, não. O espírito está alucinado, ele transmite calma e equilíbrio. O espírito é violento, ele entra em contato com aquela psicosfera de equilíbrio do médium, automaticamente se equilibra. Que qualidade, hein? Melhor atender um espírito assim do que 10. Os médiums indisciplinados acham que quanto maior escândalo, maior produção. Não, mediunidade não é show. Mediunidade é trabalho sério. É verdade que por vezes os médiums lutam por controlar determinadas entidades. Vai intercambiar um espírito que se tenha suicidado. Não é fácil para o espírito. Para o médium também não, mas o dever é nosso. É claro que o médium não é um boneco e também não é uma máquina em que na comunicação tudo fique sem vivência, fique sem emoção. Mas o médium tem dever, é a função do médium de controlar os excessos do espírito. Se o espírito quer gritar, eu não grito. Eu me lembro uma vez em que o espírito disse, extremamente violento, para amedrontar os companheiros da reunião, o espírito disse, por meu intermédio, eu vou levá-lo comigo. Eu não vou deixar que ele volte, a propósito, nem vou sair daqui. Eu disse para mim mesmo, você não sai, saio eu. Eu me desconcentrei. Por que que me vou submeter ao espírito? Quem é que manda? Sou eu o médium. Sou eu quem mando. Não é o espírito quem manda em mim. O fenômeno mediúnico eu não posso provocar, porque quem provoca, de fato, são os espíritos. Mas eu posso controlar e dizer ao espírito como é que deve ser. Aqui o senhor não grita. Aqui palavrão, o senhor não fala. eu não me lembro, em tempo algum, nesses anos de mediunidade, ter dito um vitupério, um palavrão, porque como eu não cultivo na vida diária, os espíritos não encontram no meu arquivo mental. O maior palavrão que eles encontram é feio, bobo. Como não cultivo, ele não vai encontrar. E mesmo se encontrar, porque os nossos ouvidos captam cada coisa, eu me proíbo de, na reunião mediúnica, ser intérprete da perturbação. Isto é educação mediúnica. Se não for para ser assim, não convém ser médium, porque nós estaremos lecionando o quê? Que mediunidade é fábrica de loucos? Que esse estado alterado de consciência, que é necessário para o transe mediúnico, está fora de controle? Não. Mas eu sou médium inconsciente, diz alguém. Inconsciente em relação ao corpo. É como o computador. Você está digitando, digitando, não salvou. Cai a força, você perdeu. Mas enquanto a informação estava passando, o computador estava consciente. O cérebro, o espírito age, ou melhor, o espírito não age na comunicação inconsciente, na zona da memória. Mas enquanto a comunicação está processando, o médium, que está um pouco expandido, está acompanhando perfeitamente, com lucidez. qualquer coisa que ameace, o médium retorna. Só que ele não vai lembrar, porque não ficou registrado na memória. Mas ele tem dever de se controlar. É uma mediunidade que demanda um pouco mais de atenção e de exercício, mas que requer uma disciplina absoluta como qualquer outra faculdade mediúnica. Alguém está dizendo, mas eu ainda não consigo. Disse bem, ainda. Por isso, é importante estar em grupos lúcidos, onde os companheiros estudem, onde existam médiums experientes e médiums que saibam que são também embaixadores, que têm dever de mostrar para os iniciantes como é que eles devem se proceder, como devem proceder. Eu tenho uma experiência interessantíssima para contar. Em nossa reunião no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, nós tínhamos uma médium do tipo Shum. E era um tormento, porque todos os espíritos que se comunicavam, ninguém queria atendê-la, porque era uma coisa exagerada. Ela gritava e se lançava assim na cadeira e as nossas cadeiras não eram bem postas como essas. Eram aquelas cadeiras de plástico um pouco frágil ou frágeis às cadeiras e a médium era um pouco alentada. Eu disse assim para ela, minha irmã, você vai cair e eu não vou te socorrer. E se ela caísse, eu não ia socorrer, mas de jeito nenhum, porque ela já tinha passado pelos cursos de mediunidade e uma vez através dessa mesma médium, ela começou num escândalo, numa gritaria. Eu olhei e disse, meu Deus, que espírito é esse? Viu o espírito? O espírito dizia assim, não sou eu, não sou eu. Eu disse, pelo amor de Deus, o próprio espírito que estava sendo atendido, sem entender nada, ele chegou perto da mulher, e a mulher começou a gritar. É natural que o médium sofra um certo contágio psíquico que ele tem dever de controlar. Sabe quando você está com aquela dor de cabeça, o corpo todo doído e você repousa numa cama confortável e a cabeça num travesseiro de plumas de ganso? Imagine você poder oferecer este clima para o espírito. Ele está atormentado e ele encontra fluidicamente em você aquele amparo. Que qualidade de comunicação. Então, para Jesus, como aprendemos na parábola dos trabalhadores, para quem achou que eu já me perdi, a qualidade é mais importante do que a quantidade. É servir o evangelho com aquele entendimento, superar os pequenos obstáculos. Ainda no campo da mediunidade, eu fico preocupado, porque médium é uma coisa interessante. Nós somos mais sensíveis do que o comum. A nossa estrutura psíquica, perispirítica, foi, aspas, feita para sentir. Então, os dirigentes têm que, de certa forma, compreender que aquilo que é uma coisa pequenina para o médium é superlativo. As vaidades, tudo no médium é superlativo. A vaidade, o orgulho, a arrogância. Então, nós temos que compreender e o médium, sabendo disso, tem de se controlar. E é por isso que nós temos de ser dóceis aos bons dirigentes. Dóceis. E compreender que se estamos buscando um trabalho, se somos o tarefeiro da mediunidade, a nossa prática precisa ser salutar, porque nós queremos ser dignos de confiança. Já imaginaram? Os amigos espirituais, eu imagino. As reuniões mediúnicas são programadas na vida do infinito. eles devem ter as suas listas. Quem são os médiums desta reunião? A, B, C e D. Quais os espíritos que vamos trazer? Esses. Quais são os médiums que têm aptidão para essas entidades? Ah, esse aqui grita demais, esse aqui desmaia com facilidade, esse aqui sofre um contágio, não sabe se controlar. E agora? E agora que nós não temos com quem trabalhar. Já imaginaram os guias não poderem contar conosco por conta da nossa indisciplina? Eu peço sempre a Jesus, Senhor, quero ser digno de confiança e compareço à reunião mediúnica como os estoicos comparecem, firme, e dizendo, Senhor, que eu seja um bom instrumento nas Tuas mãos, que espírito nenhum macule a reunião mediúnica, que o meu verbo seja disciplinado, que a minha vigilância seja atenta e que eu possa acolher aqueles que Tu nos enviares com afabilidade, doçura e competência, que use das minhas habilidades espirituais de maneira a não deixar de agir positivamente para que os espíritos efetivamente sejam socorridos. Bem, qualidade do trabalho. Adiantará sermos médiums 200 anos? Se não formos disciplinados, que qualidade estaremos oferecendo? Quem é que não se lembra do psicoscópio que André Luiz apresenta? Que os amigos espirituais vão avaliando os níveis de energia e as nossas condições morais. Não, não estamos pedindo ou propondo perfeição, mas santificação. A palavra santo vem do latim sancto, bom. Nós estamos propondo santificação, prática boa, lúcida, nobre, na seara que nós abraçamos. Então, a parábola dos trabalhadores da última hora era muito bela, era muito linda e nos apresenta aquilo que precisamos ser para servirmos. Mas muitos de nós não entendemos. Eu me lembro quando Jesus estava caminhando à frente e os seus discípulos atrás. E eles discutiram entre si quem entre eles era o maior aos olhos de Jesus. Dá para imaginar isso? Olha que coisa humana. Nós também não fazemos entre nós. Quem é o melhor médium da casa? Quem é o melhor orador? Ah, eu gosto daquele orador, daquele outro não gosto. Ah, aquele médium é bom, mas aquele outro é melhor. E depois o pessoal briga e a culpa é nossa. Porque o que nós ficamos comparando, hein? Nossa, mas fulano é igual a Beltrano. A mediunidade de ciclano é a cópia da Durenan. E os companheiros estão trabalhando nem sabendo dessa competição que nós é que estamos fomentando. Então, com todo respeito, cada um com o seu cada um. Em Campinas, disse, ema, 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 cada um com seus problemas. Agora está uma moda na escola. Ah, doado, ah, cada um no seu quadrado. Então, cada um na sua tarefa, cada um no seu quadrado. Mas para mostrar que os seguidores de Jesus não eram homens perfeitos, discutiam quem era o maior. E eu fico aqui pensando, que quem sabe Pedro tenha dito, ah, eu sou maior porque ele me chamou de Cefas, a pedra. Quem sabe João, que era jovem, tenha dito, eu porque ele me ama, ele está sempre comigo. De fato, João fala de si mesmo. O apóstolo que Jesus mais amava é porque ele era muito menino. E talvez exigisse maiores cuidados. O fato é que quando chegaram à casa e deduzimos que eles estivessem em casa de Pedro, porque Jesus estava em Cafarnaum e Pedro morava em Cafarnaum. Jesus perguntou, no caminho, sobre o que vinham discutindo? Claro que eles ficaram mudos. Iam dizer, ah, Senhor, nós estávamos discutindo quem entre nós era o maior aos seus olhos. Não sou eu. e Jesus aproveita para dizer, ninguém respondeu nada. E Jesus esclarece, aquele dentre vós que quiser ser o maior, sede primeiro o menor e o servidor de todos. É a receita. Quer ser o melhor médium? Seja primeiro o menor e o servidor de todos. Quer ser o maior orador? Seja primeiro o menor e o servidor de todos. Essa é a receita. É assim que devemos ser. Eu me recordo agora de alguns personagens extraordinários. Franz Rosenvenk era o escritor alemão que tinha um grande sonho traduzir a Bíblia do latim para o seu idioma natal o alemão. Acontece que quando ele foi iniciar a empreitada já em idade senil ele foi acometido por uma enfermidade esclerose lateral amiotrófica. Essa doença paralisa todos os músculos do corpo e a morte é terrível porque se dá por asfixia os pulmões param. E ele só conseguia movimentar os músculos dos olhos. E mesmo assim o sonho continuava. Ele era casado e possuía uma mulher. quem tem mulher quer ser irmã esposa não padece mãe não padece e então a esposa mandou construir uma cópia do teclado de uma máquina de escrever mas de madeira bem grande em que os tipos eram bem separados uns dos outros. Ela colocava a máquina de escrever ao lado dela com uma mão segurava a Bíblia e com a outra mão mostrava o teclado para o marido. Ele lia e aspas deletreava soletrava com os olhos. Ele olhava para a letra e ela então apertava na máquina de escrever. Ele olhava outra letra e ela apertava e assim ele traduziu todo o Novo Testamento num trabalho hercúleo. É o trabalhador da última hora o trabalhador de qualquer hora não se deixa vencer pelas dificuldades assim como o espírita deve ser Franz Roosevelt um dos mais notáveis trabalhadores pela causa das traduções dos evangelhos que permanece no esquecimento que permanece oculto da mente das pessoas mas é preciso citar a vida ímpar de Ellen Keller nascida na Tuscumbia no ano de 1880 esta menina nos primeiros meses de vida foi absolutamente normal mas aos 18 meses um mal não identificado que a época foi chamado de congestão cerebral provocou-lhe a cegueira a surdez e consequentemente ela era muda também porque a gente só fala se ouvir se não ouvir não consegue falar a natureza é tão sábia que as crianças que se sentem estimuladas pelos sons da casa a própria natureza vai estabelecendo o exercício do aparelho fonador porque as crianças começam com aquelas coisas esquisitas e os profissionais da voz quando chegam aos fonodiólogos eles mandam a gente fazer isso tudo de novo é porque a natureza prepara o aparelho fonador muito bem a menina aos 18 meses com todas essas dificuldades começou a enfrentar uma situação delicadíssima a família Keller tratou de ocultá-la na época ninguém sabia como agir aos 7 anos Ellen Keller era um verdadeiro animalzinho não podia ouvir as instruções da mãe não enxergava alimentação pegava comida com a mão colocava na boca na orelha era que era coisa pavorosa e então um dia a família Keller foi receber um casal de amigos arrumaram a menina e colocaram no piso superior para brincar a fim de que o tempo passasse e quando o casal amigo fosse embora ela retornava o casal foi recebido na sala de estar passaram para a sala de jantar e inadvertidamente a menina desceu era inverno a lareira estava acesa ela desceu com uma bonequinha silenciosamente pelas escadarias gostou de sentir o calor aproximou-se da lareira o fogo passou para a bonequinha da bonequinha para o vestido e a menina que não sabia gritar apenas produzia sons guturais chamou a atenção da sala dos que estavam na sala de jantar porque no desespero objetos começaram a ser derrubados os pais vieram às pressas o casal amigo também apagaram o fogo do vestidinho e a família um pouco desesperada e constrangida com o casal que percebeu que a menina não era normal não soube o que responder e o casal amigo perguntou mas a menina o que ela tem ela é cega é surda e muda a menina foi levada para cima e depois o casal visitante orientando a família Keller disse-lhe por que vocês não escrevem uma carta para o doutor Alexander Granbell que mais tarde seria o pai do telefone escreva uma carta para ele ele trabalha com crianças surdas ele ensina os mudos por ocasião da surdeza a falarem escreva uma carta para o doutor Alexander Granbell certamente ele virá visitá-los a carta foi escrita o doutor Granbell a recebeu mas não pôde atender entretanto manda a sua mais notável professora a professora Anne Sullivan de 20 primaveras uma jovem que teria uma tradição histórica familiar extraordinária ele é o símbolo da flor de lótus a mais bela flor que só nasce nos charcos Anne Sullivan teve um charco familiar órfã de mãe teve de suportar um pai alcoólatra e produzir esforços atlânticos para sair daquele ambiente ela se fez professora forma-se vai atender a família Keller faz um processo de observação e quando foi contratada inicia a aula quando a professora toca na aluna a menina teve um ataque de fúria sons guturais começou a bater na professora Anne Sullivan não teve dúvida pegou nos bracinhos da menina lançou-a ao solo segurou com os seus os braços da criança com as suas pernas abriu as perninhas dela e lançou o seu corpo sobre a pequenina os pais disseram pelo amor de Deus se a primeira aula é assim imagine as outras a professora lançou um olhar no sentido está tudo bem confia em mim segurou a menina durante alguns minutos o ataque de fúria terminou a menina abraçou a professora e ela olhou para os pais do tipo viu e começaram os primeiros exercícios ela colocou as mãozinhas da menina melhor dizendo os dois dedinhos indicador e médio higienizou-os e colocou os dedinhos da menina na sua boca de professora colocava na mão livre da menina um objeto qualquer e pronunciava o nome do objeto a menina então verificava entre os seus dedinhos o movimento da língua da professora depois a professora higienizava os dedinhos da menina e fazia com que ela mesma os introduzisse na sua própria boca e por instinto ela recordava o movimento da língua da professora entre os seus dedinhos e agora com a sua própria língua ela reproduzia o movimento claro que não foi de segunda para terça após ingentes esforços Ellen Keller aprendeu a falar e tornou-se a primeira mulher no mundo que se saiba tem aprendido a falar sem jamais ter ouvido um som nos exageros dos poetas ela se fez mulher e encontrou um rapaz apaixonado porque ela era tipicamente americana a tês muito alva os olhos absolutamente safíricos o rapaz por ela apaixonou-se quis casar-se as vésperas do casamento ela deu um jeito de dizer para o noivo você se apaixonou pelo meu corpo não pela minha alma eu sou deficiente quando a beleza abandonar o meu corpo você me abandonará também encontre uma outra mulher que seja normal e digna do seu amor ah mas ele não se fez de rogado agradeceu e foi embora ela então aprenderia a ler em braile e lia tanto que os dedos sangravam a mãe precisou colocar um lenço de seda para suavizar o toque da filha e preservar as suas mãos e então a professora foi casar-se Annie Sullivan e quando casou se pediu aos pais de Ellen Keller que permitisse que a aluna fosse morar com ela a aluna foi e o marido da professora era um desses homens nobres que cuidando da aluna como se fosse sua filha mandou fazer uma cerquinha na casa do lago porque nos Estados Unidos é assim no Brasil quando o povo quer dizer que tem dinheiro fala eu vou a casa de praia isso não é inveja de quem não a tem nos Estados Unidos o povo diz eu vou para a casa do lago a professora Annie Sullivan morava na casa do lago e o marido fez a cerquinha para que a aluna cega pudesse chegar e molhar os pés no lago sem se perder e então ela esteve no Brasil porque viajou boa parte no mundo lançando um livro minha vida de mulher em que Ellen Keller diz que não é verdade que ela nunca tenha se entristecido mas é verdade que há muito tempo ela deixou de se queixar e que encontrou nos amigos e na religião forças para recomeçar quando li eu fiquei pensando meu Deus que religião será dela será que ela conheceu o espiritismo será que teve tempo meu Deus será como mas na biografia que eu tinha até que frequentando um sebo eu não sei porque as lojas de livros antigos tem esse nome eu acho um pavor sebo mas visitando uma loja de livros antigos eu vi vida de mulheres nobres eu disse não é possível tem de ter Ellen Keller aí comprei a coleção inteira inteira quando encontrei lá estava Ellen Keller e fui lendo a religião a religião encontrei ela disse eu sei que só o meu corpo é que está cego eu disse meu Deus não é possível eu sei que quando abandonar esta vida na outra vida eu terei um corpo mais hábil que é por um processo de expiação eu disse meu Deus será que ela vai dizer que é espírita fui fazendo os cálculos para ver mas não resisti ela disse eu creio na imortalidade da alma porque sou suedenborgiana o médium sueco Emmanuel suedenborg o gênio através do qual vieram obras extraordinárias muito parecidas a aquelas que André Luiz escreveria através de Chico Xavier uma literatura pré-espiritismo veio arrebatar as grandes almas que estavam em processos expiatórios e Ellen Keller tornou-se uma notável trabalhadora demonstrando que apesar das nossas dificuldades sejam elas físicas ou intelectuais sempre há o que fazer e viajando o mundo ela ensinou os outros a vencerem as suas limitações e a trabalharem por um sentimento de altruísmo de amor ao próximo a casa espírita é a nossa oficina de trabalho de desenvolvimento de amor que temos de manter que temos de perseverar para que a mensagem celeste jamais a abandone e sejamos dignos embaixadores e embaixadoras para que o Senhor continue confiando em nós vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da segunda parte da palestra de Emmanuel Cristiano realizada Naúmen União da Mocidade Espírita de Niterói está no ar na Tribuna Espírita Rádio Rio de Janeiro a emissora que promove a educação integral do ser humano durante as 24 horas do dia acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade para o Rio e Grande Rio sintonize no seu rádio 1400 AM e para o Brasil e o mundo acesse pela internet www.radiorriodejaneiro.am.br ouça agora a Rádio Rio de Janeiro a rádio que toda a família pode ouvir A palestra que você não ouviu está no ar Na Tribuna Espírita Coordenação e apresentação Marcelo José Voltamos a apresentar a segunda parte da palestra de Emmanuel Cristiano realizada no dia 21 de fevereiro de 2010 na UMEM União da Mocidade Espírita de Niterói que fica na rua Princesa Isabel número 45 bairro de Fátima Niterói o tema é o Tarefeiro Espírita com vocês a sequência da segunda parte da palestra de Emmanuel Cristiano Quando publicamos Ivone entre nós os meus pais nem sabem direito o que a gente faz na doutrina espírita porque a gente não comenta e eles nunca sabem quando um livro novo vai sair porque o livro não é meu o que eu vou avisar os meus pais mas a mamãe sempre fica brava porque ela fica sabendo pelas vizinhas e então uma vizinha disse assim eu fui na palestra do seu filho que ele lançou um livro a mãe disse não, meu filho não lança livro meu filho não escreve mamãe não sabe não sabia ela disse não, seu filho já escreveu tantos livros não, você está enganado meu filho não eu conheço não, eu fui na palestra ele lançou mamãe chegou em casa então estávamos todos na sala e mãe é uma coisa interessante ela disse assim então quer dizer que tem gente que lança livro e nem informa os pais eu continuo achando televisão porque aquilo para mim não fez nenhum sentido eu não lancei livro nenhum e ela disse e ainda se finge de surdo eu olhei e disse como mãe? era assim descarado você lança um livro e eu passo a vergonha de saber pelos vizinhos eu disse ai mãe pois é a editora lançou mas o livro pertence aos amigos espirituais e por que você não nos convidou? eu olhei para ela e disse sim li nos olhos dela que ficaram marejados meu filho você tem vergonha dos seus pais? os meus se encheram de lágrimas eu disse mãe pelo amor de Deus mas é como é que eu vou convidar você para um livro que eu não escrevi foram os espíritos que escreveram eu fui lá para fazer uma palestra e depois tive que atender o povo e colocar lá o meu nome porque as pessoas sempre querem alguma coisa material mas eu não escrevi nada mãe ela olhou para mim entendeu mas guardou uma insatisfação e até hoje ela não é informada sequer convidada na minha tese de mestrado ah eu a convidei aquele salão enorme três vezes maior que esse estavam os doutores apresentei a tese o salão vazio só a minha mãe na última cadeira eu olhei para aquela mulher que trabalhou a vida inteira para que eu chegasse onde cheguei respirei para não chorar não podia era a defesa da tese internamente eu dizia mãe eu quero dedicar a minha dissertação que foi a minha produção e nunca ninguém lerá porque é uma produção filosófica que não atrairá a atenção de ninguém mas eu dedico esse esforço aos seus cuidados fiz a apresentação da tese os doutores se levantaram fizeram sinal para que ela se levantasse também eles a chamaram e a história eu não aguentei de tanto chorar eles a chamaram ela ficou praticamente ao lado dos doutores era a mesma doutora na arte de amar então quando disseram consagramos o título de mestre e toda a ritualística que eles fazem aquela mulher chorou abraçamos-nos somente eu e ela os outros levavam os parentes até da outra encarnação os vizinhos todo mundo mas no meu caso ninguém quis ir só aquela mulher que sequer alcançou os meios acadêmicos ela estava lá compartilhei com ela a minha única conquista no meio acadêmico dignamente minha porque estas outras são ideias espirituais desde quando a caneta pede direitos autorais para o escritor desde quando a caneta é remunerada ela só tem que ter uma boa tinta então talvez que a minha tinta não esteja estragando e os guias podem se aproveitar é assim que a gente quer sentir nenhum benefício nada não nos pertence a casa espírita o trabalho é coletivo é geral e nós precisamos respeitar isso fazendo com que todas as nossas atividades tenham hora para começar hora para terminar geralmente nós dizemos ah vamos esperar um pouquinho mais tem pouca gente valorizamos os atrasados e prejudicamos os pontuais eu gosto dos ingleses que dizem antes da hora não é hora depois também não tem que ser na hora tem dez pessoas três dois fala-se para duas pessoas nas obras de André Luiz aprendemos como os amigos espirituais são disciplinados e não queremos perder essa disciplina meus amigos na cidade de Campinas a igreja principal é administrada pelo padre Álvaro Ambil foi meu professor tornou-se meu amigo e ele precisou fazer uma reforma é um prédio belíssimo e mandou que o pedreiro descascasse uma parede que deveria ser derrubada e qual foi a surpresa quando os tijolos que foram feitos pelos escravos Campinas foi a terra dos barões de café e é uma terra muito fria o povo ainda traz uma aristocracia tola que não deveria ser cultivada e então ele viu os tijolos feitos pelos escravos que ainda traziam as marcas das mãos dos serviçais não mandou derrubar a parede e está lá para exposição o que eu gostaria de dizer que esta casa espírita e outras tantas que frequentarmos com amor e dedicação que cada tijolo guarde as marcas das nossas mãos que cada atividade guarde um pouco de nós mesmos que saibamos agir de maneira organizada que evitemos aqueles problemas que nos poderão fazer perder nos no caminho evitemos as fofocas as disputas nós já vimos como Jesus agiu quem quiser ser o maior ser de primeiro o menor e o servidor de todos não convém não vale a pena o espírito de Nora escreveu uma obra muito interessante aconteceu na casa espírita em que ela narra a interferência dos adversários espirituais valorizando as nossas fraquezas incentivando as nossas deficiências mas a casa espírita não tem proteção tem os guias cuidam disso acontece que os adversários espirituais eles entram ligando-se aos problemas e dificuldades dos tarefeiros e os amigos espirituais não podem agir no livre arbítrio dos tarefeiros e frequentadores por isso os adversários encontram possibilidade de agir entre nós e os guias permitem sim porque todo estudante precisa passar por uma avaliação por uma prova nós não falamos de Jesus o tempo todo de perdão de compreensão vamos ver se compreendemos os obsessores a reunião mediúnica é tão fácil a voz da gente fica até doce meu irmãozinho mas quando o obsessor está encarnado ai 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 quando ele nos alfineta e quase nos crucifica nós dizemos Deus me livre essa pessoa tem que ir embora da casa ele é muito perturbado não vamos dar oportunidade para ela entretanto ela pode ter sido encaminhada pelos guias se sendo espírita a alma já é assim atormentada imagine fora que situação então não percamos claro que tudo tem limites quando a organização da casa espírita e a própria casa é e são a casa e a organização colocadas em perigo por atitudes inadequadas desse ou daquele tarefeiro ai nós temos vamos tomar providências mais enérgicas em alguns casos conversar com a pessoa e dizer que a postura dela não está adequada aquilo que nós estamos querendo conquistar e desenvolver em alguns momentos nós vamos precisar agir com certa energia mas são os extremos até chegar eu tive de tomar uma atitude assim mas demorei oito anos oito anos conversando consolando amparando instruindo quando a casa espírita foi colocada em perigo nós tínhamos um grupo de companheiros muito devotados que queriam fazer a caridade acima das atividades doutrinárias nós procuramos o equilíbrio não vamos estudar vamos a reunião mediúnica e vamos também fazer a caridade mas nós queremos um trabalho na favela vamos encontrar uma favela mas nós queremos um trabalho numa favela em que todo dia morrem dez pessoas assassinadas eu disse isso não porque nós não vamos colocar em risco as pessoas que confiam em nós então nós queremos levar um café da manhã para os mendigos vamos fazer isso organizei as equipes tudo direitinho no primeiro dia em que saímos as ruas sentindo-nos apóstolos era Francisco de Assis em cada um de nós estávamos comparecidos com a miséria e eu me lembro que eu me sentia superman e então a gente lia uma página do evangelho comentava instruía doutrinava o pobre do mendigo e só depois é que dava de comer ele aguardava para comer depois hoje talvez nós faríamos diferente nada como a experiência e então no primeiro dia a tragédia se estabeleceu porque o companheiro responsável que estava organizando as coisas sob a nossa supervisão não abasteceu o carro e a orientação era carros eram quinze carros ô gente abençoada quinze carros a ordem era abastecer na véspera para não perdermos no caminho ele esqueceu de abastecer parou na bomba e os quinze carros atrás aguardando nesse ínterim é uma avenida muito sofisticada em Campinas conhecida avenida Norte Sul havia um canteiro e do outro lado veio o entregador de jornal estava entregando e o outro entregador veio atrás dele de repente ouvi fogos eu disse meu Deus mas fogos agora seis horas da manhã olho um entregador de jornal assassinando o outro a queima roupa três tiros na cabeça do outro eu sou uma pessoa muito calma fiquei apavorado disse meu Deus e um dos confrades inexperientes sentindo-se franciscano tirou do celular do bolso e ligou para a ambulância eu disse para ele não faça isso pelo amor de Deus não é que falta de caridade tem que ligar para a ambulância o bandido achou que era para a polícia pegou a moto rompeu o canteiro com a arma em punho eu virei e fiquei esperando estampido pelo menos vou morrer como mártir e fiquei aguardando mas o tiro demorou e começou muito ansioso eu olhei e a moto zigue-zagueou e ele não disparou foi a sorte se não nós teríamos dois mortos dois desencarnados e então voltamos para o centro voltamos para o centro e nós tínhamos crianças conosco jovens de 13, 14 anos que querem se espelhar nos mais maduros eu mandei chamar os pais de todos olha a coisa é perigosa Campinas é uma cidade violenta e eu só quero levar adultos os pais disseram não os nossos filhos poderão morrer em qualquer semáforo e a verdade se eles morrerem pelo menos estarão ao seu lado e na doutrina espírita eu olhei para os pais e pensei ao meu lado até que eu ligue para que você venha buscar o cadáver que pai e mãe que veio buscar um cadáver olhará para a gente e dirá muito obrigado pelo menos ele morreu com você ou melhor ao seu lado não comigo pelo menos ele morreu ao seu lado não a gente teve lucidez de dizer lamento agradeço mas isso não será possível não levei os meninos na semana seguinte estávamos agora em 3 carros de 15 para 3 em 3 carros uma outra avenida em Campinas passa um carro a toda velocidade parou no semáforo não sei porque sai um homem gritando estão me sequestrando estão me sequestrando e mais uma vez na minha coragem eu disse todo mundo para os carros mas não deu tempo enquanto a gente estava indo um não sabia se dava comida para o mendigo se gritava o que que era sai todo mundo correndo a gente não chegou no carro e os sequestradores passaram correndo e nem nos viram graças a Deus entramos para o carro voltamos para o centro na semana seguinte um carro o que significa se a casa espírita empreende um trabalho de benemerência ela tem que oferecer segurança aos seus frequentadores não é possível irmos com aquela coragem com aquele idealismo porque vai sair no jornal alguém me lembrou a época mas Eurípides Barçanufo foi quase assassinado foi mesmo ele acordava de madrugada porque era médium receitista para atender os sofredores do caminho e uma ocasião bateram na sua janela e o doutor Bezerra apareceu para ele e disse não abra são matadores querem assassinar-te não saia de casa e os companheiros disseram viu Eurípides tinha proteção eu disse concordo ele tinha nós não somos Eurípides o doutor Bezerra fala com você tão de pertinho não, não fala então se nós não temos esse amparo porque não fizemos por merecer a nossa organização tem que suprir tem de saber aonde vai quando fomos iniciar o trabalho na favela eu fui falar com o traficante não teve jeito e a orientação dele foi o senhor pode fazer tudo mas não faça campanha contra as drogas minha vontade era então não ponha os pés aqui mas eu perderia a oportunidade eu disse sim senhor não farei campanha contra as drogas farei uma campanha a favor da vida e fiz vamos viver com saúde vamos viver com equilíbrio e os jovens foram entendendo graças a Deus nenhum problema tivemos porque nós alimentávamos toda a família dele que eram os nossos assistidos mas tivemos de ir lá pedir a benção quando num dos trabalhos em outra favela a situação era terrível nós chegamos num ambiente uma gritaria aqueles olhares tétricos aquela gente difícil porque as favelas de Campinas são muito violentas mais até que as outras de outros estados que são mais abençoadas é claro e depois do trabalho quando voltamos na reunião mediúnica uma das médiuns recebeu um espírito terrível e ele disse assim nós vamos matar vocês na próxima vez que vocês entrarem na nossa favela nós vamos matar vocês viram hoje como foi semana que vem vai ser muito pior o que é que vocês foram fazer lá eu me aproximei do espírito e disse assim meu irmão eu também não sei o que é que eu fui fazer lá eu quero porque eu me lembrei de Chico Xavier explico já eu quero pedir em nome de Deus ou em nome das forças que o senhor trabalha autorização para aprender alguma coisa lá e o que é que você vai aprender aquilo que eu não devo fazer é o que eu vou aprender lá e eu quero dizer que eu vou acolher com carinho com afeto as pessoas que estiverem necessitadas você não tem parentes lá ele disse tenho e eles estão em grande sofrimento eu disse mande pra mim mande pra mim que eu prometo atendê-los você os atenderá mas os meus parentes são todos bandidos mas são filhos de Deus bandidos mas filhos de Deus e Deus ama a todos mesmo mesmo o senhor garante que Deus ama a todos eu garanto e o senhor garante que os meus familiares vão ter uma vida melhor isso eu não sei se você permitir que a gente entre na favela e faz está autorizado o senhor tem a minha proteção eu disse meu pai e eu agora sou protegido pelo obsessor e fui quando chegamos na favela o clima era outro eu não acreditava eu disse meu Deus o espírito era forte mesmo e até hoje nenhum problema grave imagina se a gente desafia nós vamos lá em nome de Jesus porque Jesus é o poder porque Jesus salva e você é um espírito de jeito nenhum o espírito estava lá era a região dele eu tinha que pedir claro que os amigos espirituais devem ter influenciado espiritualmente ele deve ser atendido eu não sei o que aconteceu eu sei é que tudo deu certo então a casa espírita nos serviços de benemerência já que ela quer oferecer uma oficina para o desenvolvimento do coração não pode deixar de se organizar de garantir a segurança para os tarefeiros para os servidores para que tudo corra bem agora é preciso avisar eu avisava os companheiros é um trabalho de alto risco se apesar de tudo que nós organizarmos nos acontecer alguma coisa será a vida lecionando eu não tenho nada a ver com isso sabendo a gravidade compareça quem quiser servir a Jesus e então compareciam três, quatro, cinco pessoas obviamente hoje o número é muito maior porque adquirimos uma autoridade junto à comunidade de lá e é possível realizar tarefas de maior produção mas a casa espírita tem de ter esta função cada um ao seu modo ao seu estilo mas não podemos oferecer falta de segurança para o centro então esses confrades que executaram tarefas sem muita preocupação com a proteção dos companheiros criaram muito problema e eles começaram a dividir a casa porque quando a gente dizia da necessidade da segurança eles nos chamavam de exagerados então a casa ficou dividida entre os cristãos primitivos e os cristãos espíritas aí não teve jeito chamei o companheiro e disse assim oito anos depois disse meu querido nós não estamos à altura do seu idealismo e da sua coragem então eu quero convidá-lo para que você funde o seu trabalho e nós vamos ajudá-lo no que for possível está aqui o dinheiro para o aluguel estão aqui todos os utensílios nós vamos mobiliar tudo o que você quiser para que você tenha condições de viver o seu idealismo pergunta se ele quis sozinho né porque o que ele queria era o respaldo da casa mas não queria cumprir com a organização e a disciplina mínima que a casa tinha proposto para o serviço realizado então nós demoramos oito anos tentando instruir falar então muitas vezes nós queremos fazer grandes trabalhos mas para que a casa espírita responda por nós não não se ela responde nós temos de nos submeter a sua organização então meus amigos nesta manhã de paz neste momento de luz com a presença dos bons espíritos eu quero agradecer a Deus pelas instituições espíritas do mundo inteiro especialmente do Rio de Janeiro pela oportunidade que nos dá rogando a Jesus que nós todos os trabalhadores possamos ser dignos de confiança instrumentos sinceros nas mãos dos espíritos amigos e que os adversários espirituais quando de nós se apresentarem possam recolher um pouco de virtude do nosso coração sentindo-se motivados a reforma interior por isso eu quero evocar a presença impar de Eurípides Barçanufo o apóstolo de sacramento para com ele cantar e cantando repetir o universo é obra inteligentíssima obra que transcende a mais genial inteligência humana e como todo é feito inteligente tem uma causa inteligente é forçoso inferir que a do universo é superior a maior inteligência humana inteligência das inteligências causa das causas razão das razões lei das leis consciência das consciências é Deus Deus nome mil vezes santo que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se é Deus que vos revelais pela natureza vossa filha e nossa mãe reconheço-vos eu Senhor na poesia da criação no sorriso da criança no ancião que tropeça no mendigo que implora na mão que assiste na mãe que vela no pai que instrui no apóstolo que evangeliza reconheço-vos eu Senhor no amor da esposa no afeto do filho na estima da irmã na justiça do justo na misericórdia do indulgente na fé do pio na esperança dos povos na caridade dos bons na interesa dos íntegros reconheço-vos eu Senhor no estro do vate na eloquência do orador na inspiração do artista na santidade do moralista na sabedoria do filósofo nos fogos dos gênios reconheço-vos eu Senhor na flor dos vergeis na relva dos vales no matiz dos campos na brisa dos prados no perfume das campinas no murmúrio das fontes no rumorejar das franças na música dos bosques na placidez dos lagos na altivez dos montes na amplidão dos oceanos na majestade do firmamento reconheço-vos eu Senhor nos lindos antelhos nos íris multicor nas auroras polares no argêntio da lua no brilho do sol no fulgor das estrelas na fulgência das constelações reconheço-vos eu Senhor na formação das nebulosas na origem dos mundos na gênese dos sóis no berço das humanidades na maravilha no esplendor no sublime do infinito reconheço-vos eu Senhor com Jesus quando ora Pai nosso que estás nos céus ou com os anjos quando cantam glória a Deus nas alturas por esta casa espírita na face da terra paz e luz a todos nós